Bota a cerveja na mesa Hoje a bebida é pra cá Hoje eu quero tomar todas Hoje eu quero lhe jogar Tô de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando Toda gente no bailão Tô de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando Toda gente no bailão Baile com pouca mulher É fácil de arrumar encrenca Por fora de qualquer baile Quem tiver mulher de penca Fui na casa da vizinha Pra buscar o sal de fruta Ela vai o sorribente Com uma cara de bruxa Puxa vida como ela tava linda Eu quis água, tava bela Hoje eu gosto mais ainda Vou de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando Toda gente no bailão Vó de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando Toda gente no bailão Vó de cá batendo o pé Vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando Toda gente no bailão Vó de cá batendo o pé Vai de lá batendo o pé Vai de lá batendo o pé Todo mundo tá dançando Toda gente no bailão Vó de cá batendo o pé Vai de lá batendo o pé Vai de lá batendo o pé Todo mundo tá dançando Toda gente no bailão Vó de cá batendo o pé Vai de lá batendo o pé Todo mundo tá dançando Toda gente no bailão